Mais uma obra importantíssima do desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Vamos fazer a pavimentação desta rodovia. Nesta direção aqui está Melgaço, Domingos Martins, para cá Santa Maria de Getibá. 19 quilômetros de rodovia, temos hora de serviço, são 47 milhões de reais de investimento. Região de muita produção, como vocês estão vendo aqui, é uma região riquíssima em termos de produção. Mas aqui, além dessa rodovia, que foi dada a hora de serviço, temos hora de serviço também no ginásio de esporte, abastecimento de água aqui em Santa Maria de Getibá. A área de captação da água, temos hora de serviço do CREAS, que é um equipamento de assistência social. Então são investimentos importantes que estão ajudando a desenvolver todo o nosso Estado e aqui nessa região hoje, ajudando a desenvolver a região em torno de Santa Maria de Getibá. Um abraço, gente!